Bom dia, senhoras e senhores. Muito bom dia a todos. Bom dia a todos. Muito bem-vindo a esta casa. A partir deste momento, peço a nossa primeira secretária, a vereadora Neyla, para fazer a frequência dos vereadores presentes. Seu presidente, por gentileza, queria que quebre o protocolo para desejar a Neyla, hoje como mãe, já passou, mas ela foi uma mãe, uma pessoa que vem de origem humilde, mas tem procurado fazer o melhor pelos seus filhos, né? Como mãe, eu quero lhe parabenizar. Também a Wanda, viu Wanda? Quero também lhe parabenizar pelo dia de ontem, né? E dizer que você foi uma garota que conviveu no interior, tomando banho de rios e lagoas, andando de jumento. Isso me atrai muito. Sobre as suas... Andando em jumento. Jumento, né? Cavalo. Ela foi uma garota que eu admiro muito. Nasceu também no interior e fazendo esse tipo de estripulia, né, Wanda? Que hoje traz no seu currículo, belíssimo, né? Hoje você é orgulhosa por tudo isso. Também quero aqui parabenizar também a vereadora, que ela não está aqui, ela não se encontra aqui, mas se ela chegar, vou também. E prestigiar também todas as mães, né? Todas as mães seguidoras dessa casa. Meu eterno parabéns a vocês. Vocês mães que Jesus abençoe cada dia mais. Essa pessoa especial, né? Cira, você também, viu? Vereadora Cira. Também quero estender também a você, a sua vereadora mãe, que também tem feito um dos melhores trabalhos também aqui no nosso município. Como mãe? Parabéns, Cira. Seu presidente também, muito obrigado, seu presidente. Bom dia a todos, bom dia a todos vereadores, a todos que vieram fazer parte hoje dessa sessão. Agradeço ao vereador França, pelas homenagens. Parabéns também, construíram uma família linda. E vamos lá, para a frequência. Vereador Nildinho, presidente Nildinho. Vereador Fares Filho. Presente. Vereador Henrique. Bom dia a todos e presente. Vereadora Cira. Bom dia a todos e presente. Vereador Rivelino. Vereador presente. Vereador Nonato Chilito. Presente. Vereador Roberto Rocha. Presente. Vereadora Silvia. Ausente. Vereador Ednardo. Presente. Vereador França. Presente. Vereador Elenilson. Bom dia, senhora secretária. Presente. Vereadora Wanda. Presente. Vereador Paulo César. Bom dia a todos e a todas presentes. Vereadora Neila. Presente. Presente, presidente. 14 vereadores. Muito obrigado, vereadora. Agradecendo a Deus pelo dia de hoje, pedindo sua proteção e havendo coro regimental, declaro aberta a 11ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 9ª legislatura. Se alguém quiser homenagear algum falecido com o minuto de silêncio, então passamos à aprovação da ata, a ata da sessão da última sessão. Há algum vereador que queira impugna a ata da última sessão em discussão e em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Dando continuidade ao pequeno expediente, será realizada a leitura das matérias do expediente que seguirão para as comissões, para o executivo ou retirada de tramitação seguindo o regimento interno desta casa. vereadora Neila, por gentileza, gostaria que você fizesse a leitura das matérias. Presidente, pedindo desculpa, mas só 13 vereadores presentes. 13? Ok. Em ausente vereador Jackson e a vereadora Silvia Aragão, por enquanto. A vereadora Silvia Aragão, por enquanto. O que é a batalha? 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 Leitura das matérias do dia Projeto de lei ordinária número 45 Autor, vereador Paulo César Oficializa a denominação de Maria José do Nascimento A unidade básica de saúde do Jabuti, quilômetro 21 Da BR-116, na forma que indica Enviado para as comissões Requerimento número 319 Autor, vereador Henrique Requer ampliação da rota escolar Requer ampliação da rota escolar que passa na rua Manuel Felipe Até o encontro da rua Major Cunha No bairro Olho Dava, na forma que indica Enviado para o Executivo Requerimento 320 Autor, vereador Henrique Requer ampliação da rota escolar da escola Eduardo Alves Até a rua Miguel Abreu, no bairro Timbu, na forma que indica Enviado ao Executivo Requerimento 321 Autor, vereador Henrique Requer com urgência a reforma total do posto de saúde no bairro Timbu, na forma que indica Enviado ao Executivo Requerimento 322 Autor, vereador Henrique Requer a complementação da pavimentação em pedra tosca da travessa Raimundo Guilherme, no bairro Timbu, na forma que indica Enviado ao Executivo Senhora Secretária, eu queria pedir ao nobre colega vereador Henrique Para subscrever do 319 ao 322 São seus requerimentos Com o maior prazer, nobre Pedro Com o maior prazer Obrigado, meu nobre Requerimento 323 Autor, Rivelino da Mangabeira Recapamento asfáltico de todas as vias do bairro Portugal, na forma que indica Enviado ao Executivo Requerimento 325 Autor, vereador Helenilson Dutibu Requer a limpeza do rio Jacundá Nas margens da ponte limite entre o município de Eusébio e Aquiraz, na forma que indica Enviado ao Executivo Requerimento 326 Autora, vereadora Neila Requer a pavimentação asfáltica das ruas Santa Tereza Padre Cícero, no bairro da Lagoinha, na forma que indica Vereadora Enviado ao Executivo Se vossa excelência, se eu permitir, gostaria de me inscredir? Sim, vereadora Ok, muito obrigado Nevi Requerimento 327 Autor, vereador Roberto Rocha Requer a pavimentação em Pedra Tosca Na rua Costa Matos, no bairro Mangabeira, na forma que indica Enviado ao Poder Executivo Requerimento 328 Autor, vereador Roberto Rocha Requer a abertura da rua Catinga, no bairro Impírito Façanha, na forma que indica Enviado ao Executivo Onde é essa rua, vereador? O traigo Lá é Pires Façanha? O bairro Requerimento 329 Autor, vereador Elenilson De abril Requer a limpeza Com pouda e capinação De todas as vias do bairro Tamataduba Na forma que indica Enviado para o Poder Executivo Requerimento 330 Autor, vereador Elenilson Abreu Requer a limpeza com pouda e capinação De todas as vias do bairro Coaçu Na forma que indica Enviado ao Executivo Requerimento 331 Autor, vereador Elenilson de Abreu Requer a instalação de um sinal, o semáforo No cruzamento da estrada do Fio e Rua do Cruzeiro Entre os bairros Coaçu e Encantada Na forma que indica Eu gostaria de subscrever, meu amigo Com prazer, Vanda Nós estamos pedindo Oi Nós estamos pedindo esse sinal porque A gente já sabe que tem o da Santa Cecília ali no cruzamento E está tendo muito acidente Em um mês, teve Três acidentes Naquele cruzamento da estrada do Fio Com Rua do Cruzeiro Por conta do movimento de veículo muito grande Matérias do expediente Peço a vereadora que continue Com a leitura das matérias do dia Hoje eu te leio Projeto de lei ordinária número 42 Autora, vereadora Vanda Vereadora Cira Autora, vereadora Vanda Oficializa a denominação Da Rua Daniela Ferreira Uma artéria do município de Eusébio No bairro Precabura Conforme mapa de localização em anexo Subscrever, vereadora Vanda Em votação Em discussão Em discussão Em votação Aqueles que concordam Permaneçam como estão Aprovado Projeto de lei ordinária Número 43 De autoria da vereadora Vanda Oficializa a denominação De Daniela Ferreira A unidade básica de saúde Do Caralho Precabura Na forma que indica Em discussão Em votação Aqueles que concordam Permaneçam como estão Aprovado Requerimento número 324 De autoria do vereador Rivelino da Mangabeira Requer que seja Expedido o ofício Convidando o senhor Marcos Michel Moreira Coelho Secretário de Esporte De Uventude Afim de prestar Esclarecimento Acerca do Campeonato Municipal De Futebol Futebol de Campo Da reforma Do estádio Municipal Raimundo Da Cunha Rola E melhoria Descampo De Futebol Da Cidade Assuntos Fundamentais Para o Desportista Do município De Eusébio Na forma que indica Em discussão Em Eu sou contra Em votação Que eles concordam Permaneçam como estão Não aprovado Com essa matéria A gente finaliza A ordem do dia Passamos Para O grande expediente Onde tem O vereador Escrito Para usar Da palavra Por 10 minutos Vereador França Bom dia Senhoras e senhores Eu estive Ontem Dia das mães Andei em vários Bairros De Eusébio Encontrei Várias mães Viu presidente E com muita satisfação Eu Como é de costume Eu deixo Uma mensagem Para elas Me encontrei Me comoveu Muito Encontrar Aquelas mães Na rua Muitas vezes Precisando Somente Do meu apoio Um apoio moral E para Ela saber E ter certeza Que ela é uma Mãe de verdade Mãe de verdade É aquela Que acolhe Seu filho Nunca Nunca Esquece Nunca Deixa O Tempo Passar Sem ela Dar O melhor Para o seu filho A mãe Muitas vezes Se decepciona Às vezes Com o Seu Cônjuge Com os seus filhos Mas ela Nunca Deixa De ser Mãe E mãe Aquela Que Veste A Veste A roupa Mesmo Do seu filho Que muitas Às vezes O filho Não Às vezes Não é Nem Digno De dizer Que tem Uma mãe Porque Muitas Vezes Eles Deixam Ela Muita Desejar Não Sabe Chegar O Dia O dia Dela O aniversário O natal Em datas Comemorativas Ela Eles O filho Mesmo De verdade Tem que Estar Sempre Preparado Para Homenagear Sua mãe Como eu conheço Um vereador Aqui Vereador Paulo César Que a mãezinha dele Está lá em São Paulo 96 anos Né Paulo César 97 Amanhã Então assim Eu admiro Muito O Paulo César Quando vai a São Paulo Está lá Prestigiando A sua mãe A sua mãe Querida Isso é que O filho Deve ser Grato Amanhã Nessa parte E o Paulo Foi um Garoto Que viveu Que viveu Sozinho Passou por Muitos E muitos Obstáculos Pela vida Pela vida E eu Tiro Também O chapéu Para ele Paulo Por você Nunca Ter desistido Da vida E ter Feito O que mais Você fez Foi procurar Entrar Entrar Em estrada E limpar Estrada Para você Passar Porque o Mundo O mundo Que se encontra Aí Na época De você Paulo Você tinha Dez anos Doze anos Não era assim Paulo Quando você Ficou Sozinho No mundo E hoje Está sobrevivendo Sem um parlamentar De Eusébio Eu acho Que todos Nós Devemos Se orgulhar De você Viu Paulo Então Assim Com tudo Isso Eu quero Aqui Deixar Uma mensagem Importantíssima Para as Mães Para as Mães Que aqui Fazem A Câmara Desejando A vocês Mães Muita Felicidade Muito Amor Muito Carinho Com vocês E seus filhos Seus familiares Seu presidente Muito obrigado Pela oportunidade Que Jesus Abençoe A cada Mãe Neste município E no estado Do Ceará Muito obrigado Na sequência Está aberta O grande O Pequeno expediente Nas considerações Finais Cada vereador Tem direito A cinco Minutos Para se pronunciar Presidente Bom dia a todos Mais uma vez Mesmo tendo sido ontem Eu quero Parabéns a todas As mães As biológicas As mães Afetivas Aquela Que cuida Com carinho E amor Do seu filho Presidente Presidente E a todos Aqui Presentes Semana passada Na quarta Feira Eu acredito Que foram Três dias Eu vi um Recenseador Do IBGE Num bairro Onde eu moro No Santo Antônio E isso me chamou Muita atenção Eu acho Que o censo Foi Prorrogado E parece Que não tem fim Aí a título De conscientização Eu peço Para os moradores Do Eusébio Que abram Suas portas Para que o Recenseador Possa Entrevistá-lo Visto que As políticas Públicas Voltadas Para a população É baseado Com dados Do censo Eu sei Que existe As pessoas Estão Meio Receiosas De atender Uma pessoa Na sua casa Visto que Tem muitos Malfeitores Que se caracterizam Com roupa Do IBGE Com uniforme Do IBGE Para poder Fazer o mal Nas residências Mas vamos Colaborar Vamos ajudar Esses recenseadores Dando as informações Corretas Para que as coisas Melhoram Nosso país A outra coisa É com relação A empresa Prisma Não sei se vocês Sabem Mas o contrato Da Prisma Acabou No dia 13 A Prisma Era contratada Para fazer a reposição De iluminação Pública E Lógico Que todos Os moradores Do município Reclamam De lâmpadas Queimadas Nos postes Até porque Pagam A taxa De iluminação Pública E eu estou Avisando aqui Para todos Os internautas Que estejam Nos ouvindo E tenham paciência Nós estamos Sem empresa Para fazer a reposição De lâmpada Eu acredito Que o município seguro É um município iluminado Portanto Eu peço O prefeito As longas salves O nosso amigo Ícaro Que agilize Com a empresa Para a contratação E deixar A cidade iluminada E também Aqui Com relação Ao programa De regularização Habitacional Eu Recebi um telefone Por parte De uma pessoa Que faz parte Né Desse programa Pedindo a minha opinião Como seria Viu Ednardo Dá legal Para você Como seria A reunião Para combinar A documentação Para a entrega Desse documento Das casas populares Então Eu falei Que conhecendo A comunidade Poderia ser Na parte da tarde Porque As mães Estão mais desocupadas Com os afazeres domésticos Os filhos Já tem voltado Da escola E a minha opinião Não valeu de nada Por isso Fica aqui A minha indignação Para a Secretaria De Ação Social E para quem Me perguntou Por que Para quem não sabe O conjunto De casas populares Do Santo Antônio Foi um projeto Da minha mãe E foi um sonho Idealizado Por nós Então eu acredito Que nós deveríamos Fazer parte Dessa reunião Recebi o convite Sim Porém Desses motivos Por quais Eu não poderia Estar presente Naquele horário E assim Foi realizada A reunião E houve protagonismo De todo lado Foi meu Eu espero Que na entrega Da documentação Esteja presente Afinal Até hoje As pessoas São gratas A minha mãe Por ter Tanto insistido Com o prefeito Então prefeito Asilão Gonçalves Para que esse projeto Fosse realizado Obrigada Seu presidente Seu presidente Os cinco minutos Pode É Queria aqui Assim É Afirmar Que Hoje Tenho um grande Respeito Pelo Michel Secretário Como eu tenho Respeito Por todos Os outros Secretários Mas Aqui o que o Rivelino O vereador Rivelino Pediu Foi para Não foi uma Convocação Mas sim Um convite Para que ele Viesse aqui A casa Nos explicar O que Poderia fazer Pela secretaria No qual Ele tem a pasta E responde Então Quero dizer Que eu Quero muito Bem Michel É meu amigo Particular Mas se Vossa excelência Assim Tiver condições Se não tiver Tão Ocupado Que venha Assim Trazendo A pasta No qual Você Responde Para dar Uma Explicação Aos Esportistas Do nosso Município Nós Encontramos O nosso Estado Em Decompulsão Né Numa decadência Imensa O Estado De Eusébio E isso Eu Acredito Muito Que Temos Condições A secretaria Tem dinheiro Suficiente Para levantar Aquele Estádio Que ali Se encontra E eu Acho Que está Na hora Secretário Vossa excelência Balançar As mãos E agir Sair do papel E botar as coisas Para andar Viu É isso Que eu Quero Aqui Dizer E quanto A Cira Quando Fala Sobre A documentação Das casas Eu concordo Cira Plenamente Que Aquelas Pessoas Estão Desde o Tempo Do Arimaté Júnior Que Já se Tentava Dar em Jabuti Aquela Documentação Na qual A população Tem Anseio De Saber Que Aquela Casa É Neles Já tem Feito Algumas Reformas Tem Gasto Dinheiro Lá Depois Que Receberam E Não É Justo Hoje Com mais de Oito Anos Mais de Oito Anos Que Foram Construídos E Ainda Não Tem A Documentação De Todos Então Eu Acho Que Não Só É No Jabuti Não Só No Santo Antônio Mas Nós Temos Também No Parque Havaí E Outros Bairros Que Tem Por Aí Eu Acho Que Está Na Hora De Pensar Mais No Povo De Que Pensar Mais No Bem Estar Dos Políticos Os Políticos Deixam Muito Muitas Vezes Os Políticos Deixam Para Realizar Qualquer Sônio Qualquer Coisa Da População Quando Estiver Perto Da Campanha E E o Povo O Povo De Eusébio Está Já Preocupado Com Isso Porque A Documentação Dessas Casas Viu Fares Era Para Estar Nesse Povo Era Para Estar Então A Vereadora Cira Não Está Errada Ela Defender A Categoria Do Bairro Dela As Pessoas Do Bairro Dela Para Que Amanhã Ela Tenha Mais Sucesso Quando Andar Nas Ruas Saber Que A Dona Terezinha Tinha Um Projeto E Esse Projeto Colocou Em Prática E Agora Resta Só Receber As Suas Documentações Seu Presidente Quero Aqui Desejar Você Uma Boa Semana A Todos Os Parlamentares Que Jesus Abençoe Cada Um De Vocês Tenha Uma Boa Semana Muito Obrigado Mais Algum Vereador Sim Presidente Não Vereador Eveline Bom Dia Bom Dia É Quer Agradecer Todas Mãezinhas Do Município De Eusé Que Deus Abençoe Todas Queria Relatar Aqui Que As Pessoas Do Município Deusébio Ficam Me Cobrando Como Vereador Principalmente Na área Do Esporte Que O Secretário Do Município Deusébio Que Não Está Encompanado O Estado Do Município Deusébio Está Abandonado E Ficam Cobrando Vereador Eu Acho Que O Secretário Devia Ter Uma Explicação Para As Pessoas Ouvir O que Está Acontecendo No Município Deusébio E Relatar Outras Coisas Também Sobre os Portos de Saúde Que Não Tem Medicamento Não Tem Nada É Vai Fazer Um Procedimento Tem Que Levar De Casa Tem Que Com Na Farmácia Que Não Tem Sexta Base No Município Deusébio Está Com mais De dois Mês Não Tem Nenhuma Que As Pessoas Me Procurem Fiquem Relatando As Unidades Dos Crais Também Do Mesmo Jeito As Obras Também Paradas No Município Deusébio Cadê O Dia Do Município Deusébio O Gato Comeu O Rato Comeu O que Não Está Acontecendo Não E As Pessoas Estão Cobrando E o Trabalho Do Vereador Fiscalizar E cobrar Constantemente Aqui Do Município Deusébio Essas São Minhas Palavras Obrigado Presidente Mais algum Vereador Quer fazer uso Da palavra Não Bom Então Não Havendo Mais Nada Tratado É claro Encerrado A presente Sessão Então Obrigado A Todos